Estudantes de Direito participaram do terceiro Seminário de Segurança Pública. Desta vez, o tema envolveu o tráfico de drogas e a criminalidade juvenil. A segurança pública é um assunto que está em pauta constantemente no país. E para levar esse assunto para a academia, alunos do curso de Direito da PUC Goiás promoveram o terceiro Seminário de Segurança Pública. A importância de se participar desse evento é que o aluno conhece o mundo da segurança pública. Ele tem uma visão mais aprofundada, mais ampla sobre a segurança pública. Nós temos vários alunos aqui que querem seguir esse rumo ou que às vezes não querem, mas chegam aqui e vê que é algo que dá para se fazer, algo bom para o seu futuro profissional. Os temas discutidos foram os mais diversos, com palestrantes de várias áreas ligadas à segurança pública. Palestrou policial, secretário de governo, promotores, entre outros. Para o Bruno Henrique, acadêmico do sétimo período, Essa atividade, fora a sala de aula, proporciona agregar mais conhecimento aos ensinamentos da universidade. Esse estudo interdisciplinar também ajuda bastante alunos a ter um desenvolvimento, fora da sala de aula, a ter uma interação de uma forma diferenciada. Acho que esse é o principal fator. O auditório estava cheio e os temas chamaram a atenção dos acadêmicos. Você vê tudo não só na teoria, você agrega conhecimento teórico e também ao mesmo tempo agrega conhecimento prático para a vida na carreira jurídica.